Vamos acompanhar essa matéria. Batatai Futebol Clube, Altair Mourão, ele que é diretor e eu acho que ficou bem esclarecido, né, Altair, pronunciamento de vocês aqui em relação a tudo isso e que o Batatai se realmente pegue o seu caminho. Boa tarde. Boa tarde, Devair. Boa tarde a todos os espectadores da TV Batatais. É isso aí, Devair. Infelizmente, a gente viu o buraco que o Batatais estava apenas no momento que a gente entrou aqui como diretor e teve acesso a tudo, né, e agora a gente está correndo atrás do prejuízo, Devair. Estamos correndo atrás de prejuízo que por conta de responsabilidades aí, o Batatais está na situação que está e pode correr o risco de ficar dois anos aí sem poder jogar nenhuma categoria e nenhum profissional. Beleza, a gente sabe, né, que mesmo com a... Se não existir o campeonato, vocês, né, vão participar de outros campeonatos, mas o trabalho aqui dentro continua. Exatamente, exatamente. Estamos entrando com o recurso aí, como o presidente falou, né, pra gente participar sim do campeonato Código Sub-20, mas como eu disse também na entrevista, o Bernardo, que é o nosso investidor aí, que é um empresário, que está com a parceria com a gente aí, pretende manter o trabalho até a gente regularizar toda essa documentação pra, se Deus quiser, a gente disputar a Taça São Paulo no início de 2025. Tá legal, a gente sabe também, né, que deu certo aqui a sede do Batatais, a antiga sede, né, que também é o alojamento e já está tudo certo pra vocês começarem uma reforma aqui. Significa que no futuro vai alojar atletas aqui, Otair? Exatamente, a gente já está pensando nisso no, primeiramente, na Copa São Paulo de Futebol Júnior e depois no futuro com o profissional, né, a gente tem que colocar o Batatais pra jogar o profissional e tem que colocar o Batatais onde ele nunca deveria ter saído, né. Infelizmente teve dois descensos aí em sequência, mas com essa nova parceria, com essa nova diretoria, nosso trabalho é aumentar o Batatais sempre acima de tudo e tentar voltar o Batatais, principalmente no mínimo, pra uma série A3, até a gente permanecer aqui. E é a grande expectativa do Bernardo, né, é disputar essa taça São Paulo no mês de janeiro, né, Otair? Exatamente, já era pra gente estar disputando esse campeonato sub-20 agora, né, tanto é que a gente teve recorrer com o liminar, infelizmente por questões políticas e questões pessoais de uns ou os outros aqui na cidade, entraram com recursos aí mostrando alguns erros das diretorias passadas do Batatais Estivou Clube, impediu a gente de momentaneamente estar disputando o sub-20 mas estamos entrando aí firme pra gente com a ação, pra gente conseguir jogar sim o sub-20 e futuramente a taça São Paulo Obrigado, Otair. Obrigado a todos os ativistas do Batatais Muito bem, na tarde de hoje, aqui na série do Batatais Futebol Clube, o doutor Eduardo Lombardi, né, falando aqui nessa coletiva e eu acho que o assunto, né, também de muita importância, doutor, foi a explicação, né, que muda aí a intervenção, né, hoje o André Topete é um interventor do Batatais Futebol Clube, interventor provisório, é isso, doutor? Boa tarde. Vamos chamar de administrador provisório. Boa tarde a todos, boa tarde a Bahia, é um prazer sempre estar com o Batatais, transmitindo as notícias e os fatos importantes da cidade. Nós fomos, em janeiro, fevereiro, depois das eleições, agora em março, convidados pra que a gente tomasse conhecimento e verificasse a situação do Batatais Futebol Clube. No primeiro momento, nós estivemos aqui pra verificar a questão das ações trabalhistas, das dívidas que a BFQ Batatais tem. É como eu disse, nós vamos tentar fazer uma recuperação extrajudicial do Batatais Futebol Clube pra que a gente consiga conversar um por um, verificar as condições, verificar as possibilidades pra gente simplesmente não prejudicar ninguém. Não queremos dar prejuízo pra ninguém, mas gostaríamos de estar negociando esses valores. É uma das minhas artes, é a negociação de dívidas, e nós vamos tentar fazer isso com o Batatais Futebol Clube pra recuperar essa solvência do Batatais Futebol Clube. Acontece que, nesse meio tempo, e muito tempo curto, porque são de dias que a gente está atuando, nós vamos verificar a situação documental do Batatais, questão da diretoria, questão da eleição, levar a registro essa documentação. Quando fomos surpreendidos desagradavelmente por uma surpresa de que o Batatais estava, desde 2021, sem diretoria. Todas as eleições foram irregulares. Não foi, em 2021, não foi convocado a eleições para o Conselho Deliberativo. E o Conselho Deliberativo é quem elege a diretora executiva. No mês de 2021, nós não tivemos essas eleições válidas. É aquela palavrinha que a gente usa há pouco tempo. Existia um diretor, existia presidente, existia conselheiros, de fato, não de direito. Isso ocasiona o quê? Isso ocasiona que tudo o que foi feito, foi feito de forma irregular, juridicamente falando. Só que isso nós não temos como saber o que está válido, o que não está válido nesse primeiro momento. Antes disso, nós já tomamos as medidas de urgência, que foi pedido de nomeação provisória para uma administração, para que essa administração, sim, peça uma auditoria desses últimos quatro anos, peça uma verificação do que foi feito nesse período para verificar o que está válido e o que não está. Após a sua nomeação, sim, nós vamos estar tomando as medidas cadernas. O Batatais perdeu o prazo por não ter diretoria efetiva, perdeu o prazo da inscrição do profissional, perdeu o prazo da inscrição do sub-20, porque a federação tem prazos a cumprir, ela tem um cronograma a cumprir. Mas nós estamos numa situação de confluência de interesses, de convergência de interesses, que é se o Batatais hoje não pode jogar, como ele jogou os anos anteriores? Se hoje não tem valor, como que os anos anteriores a federação aceitou as inscrições? A situação era a mesma. A situação era a mesma. A situação era a mesma. Não é hoje, não foi ontem que aconteceu isso. Foi a partir de 2021, 2022. No mínimo, os dois últimos anos, nós estamos apurando, mas no mínimo, os dois últimos anos, o Batatais não poderia ter participado dessas competições. Se o Batatais não poderia ter participado dessas competições, o que acontece com os resultados que obtiveram? O Batatais foi rebaixado. Isso está valendo, isso não está valendo. A federação vai ter que nos atender e resolver essa situação. Se o Batatais não puder jogar esse ano, se ele não pode jogar esse ano, os anos anteriores não poderia também e vai ter que reverter isso. Então é uma questão que, assim que sair a nomeação de administrador provisório, nós vamos sentar junto com a federação para ver qual vai ser a melhor solução. No meu ponto de vista, pessoal, aceitem Batatais novamente em 2024. E vamos continuar para o futuro. Não vão pensar no que foi feito passado. Por quê? Se eles não permitirem, nós vamos ter que buscar, inclusive, a justiça para anular esses resultados de dois anos atrás e verificar o que pode ser feito nessa sequência. O sub-20 já saiu até a tabela, mas o senhor ainda busca uma expectativa da inclusão do Batatais. Todos os dias. Não perdemos a esperança de maneira nenhuma. O sub-20 ainda não começou os jogos. Saindo a nomeação de administrador provisório, imediatamente nós vamos até a federação e falar, olha, nós temos agora condição e competência para estar disputando os jogos. Como vocês vão fazer? Eu não sei. Eles vão ter que verificar se encaixa o Batatais, se faz nova tabela, se não faz. Porque a mesma coisa, se não puder disputar esse ano, os dois anos anteriores vão ser questionados. Beleza. O assunto é grande. Obrigado, doutor. Depois a gente vai lá mais. Imagina. Obrigado aí pela... Obrigado pela atenção. Obrigado. Ei, por que a maioria que faz pedagogia à distância escolhe a Uninter? Informagem também, viu? E também administração, educação... Não vai dar para falar todos. Será que é porque na Uninter dá para estudar em casa e também fazer atividades práticas nos laboratórios dos polos? Ou é porque o diploma da Uninter é respeitado de verdade pelo mercado? Faça a Uninter e descubra você mesmo. Inscreva-se já. Uninter.com Uninter.com Polo Colégio ABE em Batatai. Praça Doutor Jorge Nazar, número 45, Castelo. Telefone 3761-2737. Polo Colégio ABE em Batatai. Abertura do mundo. Abertura do mundo. Obrigado.